Os gols do jogo, pra você que não acompanhou desde o início, o Brasil vencia com extrema tranquilidade, fez gol de bicicleta com o Luciano, gol bonito, gol improvável, sem ângulo, logo depois o Luciano fez 2x0, o Cleiton fez 3x0, o Edinho tudo indicava, você chegou a falar, que o Brasil poderia chegar a mais uma goleada, só que aí o Brasil parou, segundo gol do Luciano, terceiro gol do...